Que tempinho é esse, hein? Quero ver pra eu chegar em São Paulo hoje. E aí, gente, bora pra mais um vlog. Eu falei pra vocês que ia ter coisa hoje, então vai gravar outro vlog. Hoje eu vou ter a amiga de secreto na Benefit. Vai ser muito, muito, muito legal. Vou mostrar tudo pra vocês no dia. Acabei de acordar. Vou dar comida pra elas, pras minhas daguitas. Ei lá, Lisabeia. Sunny, você é safada. Sunny, você é safadona. É. Vê se eu posso. Uma tosse. Uma que é carinho, até morte. Fica na cominha. Fica na cominha. Colocar comida pra ela. Colocar na cominha. Colocar na cominha. Pode comer. Ai, que fofa. Pra Benefit, a gente marcou de todo mundo de rosa. Aí eu tô com essa blusinha aqui de renda, já que tá um tempinho bem ruim, chuvinha. Pensei com essa blusinha de tule com renda. E aí alguma coisa por cima. Talvez um corset branco pra, né, não ficar com o peito fora. Vou ver aqui o que eu faço. E aí, né? Quando eu vi, eu estava atrasada. É 9h52 já. No ex. E se eu sair agora, eu vou chegar lá às 11. Porque tá trança, né? Tá chovendo. E esse daqui foi o look que eu escolhi. Eu ia com a calça conjunto do corset. Só que eu comecei a sentir muito calor. Eu falei assim, ok. Eu vou botar uma saia. Aí eu tô indo toda de branco. Com a manguinha de renda. E uma bolsinha rosa. Meio secreto, bem de boa mesmo. E aí eu coloquei meus sapatinhos de plataforma com umas polenas, que eu adoro também. Meio que eu fiz uma coisa bem leve. Uma pelinha só com corretivo da Benefit mesmo. Esse delineador marrom da Benefit também. E uma boquinha rosa pra complementar o look. Acabei de chegar aqui. Eu vou perguntar se eu posso filmar o QG. Mas é muito fofo, gente. Olha isso daqui. É tudo rosa, eu juro. Em primeira mão pra vocês, o QG da Benefit. Perguntei se podia gravá-los e liberaram tudo aqui, ó. Olha isso daqui. Gente, o mundo cor-de-rosa. Eu amo. Ai, gente, é muito bom vir aqui. Árvore de Natal com os produtos. Aqui também. Os kitzinhos de Natal. Tenho vários já. Ai, gente. Tem comidinha. A gente já se bateu. Não, gente. Ó, da outra vez que eu vim, tava diferente a mesa. Pois é, a gente tá. Tá, eu vou gravar pro homem. Incluindo o famoso reabrovitamento de pasta. Fofinho. Ai, amiga. É assim, posso fazer a sobrancelha? Eu vou fazer essa. A última vez que eu fiz a sobrancelha foi com você, amiga. Foi aqui. Foi lá no... No Rotinau. No Rotinau, é verdade. Olha, deixa eu ver se eu fiz com ela também, tá? Foda a sobrancelha. E com o presente de Natal, muito secreto. Tá. Tá legal, tá bem. Eu amei. O escritório é muito lindo. Você não conhecia muito lindo? Não. Vamos conhecer. Vamos conhecer. Deixa eu pegar o meu papelzinho, vamos ver quem que eu tirei. Eu me tirei o meu papelzinho. E Pedro, o que é? Tem dois? Gente, peraí, vou ver agora. Eu me tirei. Ai, ó. Outra pessoa tinha assim mesmo. Agora eu vou montar o meu kit pro meu amigo secreto. É bem legal. Acabei de fazer meu kitzinho pro meu amigo. Ó, recheado de Benefit. Quase nem fecha, gente. Isso que é amiga secreta de verdade. Essa necessairezinha. Tem um veludinho fofo rosa. Aqui o serviço é completo. Tem bons drinks ainda, ok? Comidinha, sobrancelha, produtos. Que a Julia comeu todas. Todas as palhas italianas. Mostra? Mentira. O Pedro. Gente, o Pedro falou assim, experimenta a palha italiana. Que é muito boa. A garota viciada. Viciada. Ela pôs dentro da bolsa dele, que tá levando pra casa. E você roubou o meu lugar pra fazer a sobrancelha. Só queria te falar isso, tá? Sou esperto, né? Agora é a minha vez de fazer a sobrancelha. A gente vai montar um kit surpresa pra Vivi. Que era pra ela ter menino, mas ela tava doentinha. Aí vamos montar, todo mundo, um kit pra ela. Vamos fazer um kit também, que eu vou fazer um rabo aqui, ó. Bora. Vamos começar agora. Vai, Pei! Vai começar. É, o Ju, o Zera. Eu vou dar vários dicas e vou falar sobre essa pessoa. Você? Ó, meu amigo secreto, eu falo que é uma pessoa assim, de personalidade forte. Eu. E ela, só que não no jeito de agir, mas no jeito de se expressar. Isso? No dia a dia, não. Ó, de se expressar. Não nas suas falas, mas às vezes no jeito de se expressar. A Júlia vem. Aaaaaaah! Este anjo é lindo! Gente, a Júlia ganhou até... A Fale tá me arrasada! Ae! 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 Gente, ela pegou pra ela, não vale! Nos reunimos pra escolher as mesmas pra você. Todo mundo te tirou. Forfessional, temos fixador de maquiagem. Saindo daqui agora, vou ter que sair correndo, que eu tenho outro compromisso agora às três. E como tá caótico o São Paulo, né, eu tenho uma hora pra chegar lá no Shopping Atri, um quarto de Santo André. Chegando em casa agora, são 8h40 da noite. Eu vou mostrar pra vocês depois que eu tomar banho. Gente, eu tô ansiosa pra tirar essa maquiagem, lavar o cabelo. Fiz tintura na sobrancelha, acho que eu não sei se eu falei, mas eu fiz tintura pra escantar mais escurinha. E aí eu mostro tudo que eu recebi no amigo secreto. Os dois moods dessa casa. Acordou? Acordou. Mas que loucura que é essa, Sany? Sany side, sonífera. Vamos lá, vou abrir com vocês aqui tudo que eu recebi certinho. Eu já abri um. Fiz no carro, que foi o Precisely My Brow Pencil, que é tipo assim, um dos melhores lápis da Benefit pra mim, é esse daqui. Ele tem a pontinha super fininha, eu uso na cor 4.5. Tem vídeo aqui no canal, muito antigo, mas tem eu fazendo review de todos os lápis que eu tinha da Benefit, ele vem com escovinha pra esfumar. Eu peguei um brownie que, ai, saiu a árvore de Natal, caiu agora, saiu a árvore, mas é um browniezinho de Natal, super fofo. Veio o The Porefessional Resetter, que é perfeito essa bruma, gente, vocês não estão entendendo. Dei uma pra minha tia e ela falou assim, Gil, a minha maquiagem fica intacta o dia inteiro e é incrível, gente. Vocês têm que testar isso daqui. Olha que fofa a necessaire que eu ganhei. Veio também um balme, que eu falei, eu quero muito um balme, porque eu não tenho os balmes da Benefit. Ó, pra vocês verem. Olha que coisinha mais fofa a embalagem. Esse daqui é no Tom, é Nude Rose. Ó, me deu 24 horas. Esse gel aqui eu já falei pra vocês, que tem vários espalhados aqui na minha casa, eu uso muito. E o Gimme Brown também na cor. Vamos ver que cor que veio pra mim. Cool Grey. Também temos um rímel, o They Are Real, perfeito. Ele é maravilhoso, é o magnético. Então assim, quanto mais você vai passando, mais ele vai alongando os cílios e é bizarro o efeito dessa máscara. Meu delineador favorito, no preto e no marrom, eu ganhei mais um preto, graças a Deus, que aí eu já tenho de estoque. Eu só tô usando ele ultimamente, vale muito a pena, gente. A ponta é bizarra, ele parece um pincelzinho de pincel mesmo, sabe? É muito bom. No lançamento deles, eu tenho que esse lápis aqui, ele funciona como um Gimme Brown, ele vai encorpando a sobrancelha. É um pozinho, é um lápis, só que ele é um pó. Quando você vai passando, Fashional também, original. Um blush Sunny, pra combinar com a Sunny. Eu uso esse blush aqui, é muito bom. Esse daqui, ele é um bronzer. Olha esse daqui. Essa nova reformulação que eles fizeram nos blushes e no bronzer também que eles fizeram o Hoola, tá incrível. Vocês têm que testar isso daqui, porque antes, eu falo mesmo, tá, gente? Não é porque eu sou caderninha da Benefit e eu amo trabalhar com eles, mas não era pigmentado demais os blushes. O Hoola era, mas os blushes não eram. Tipo assim, você passava a parecer que você não tava passando nada. A cor Sunny, pra vocês verem. É um rosinha super bonitinho. Foi o que eu recebi de amigo secreto. Eu amei. Agradecer a Benefit por ser essa família incrível com a gente, por ter patrocinado. Não patrocinado, né? Por ter tido esse carinho com a gente, pra gente fazer esse dia. Foi incrível com as meninas. Eu amo muito. Foi muito divertido. Uma tarde muito gostosa. Eu amei quem me tirou e eu também amei quem eu tirei. E finalizamos mais um vlog. Me conta aqui o que vocês acharam do nosso dia, do amigo secreto. Se vocês gostaram dos produtinhos. E beijinhos. Até a próxima.